Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal SOS PTA Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fred Gomes, criador do canal SOS PTA Hoje eu vou estar fazendo uma apresentação para vocês relacionada ao equipamento Z34-22DC Mas antes de continuar com essa apresentação aí, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva Não esqueça de curtir e compartilhar, e deixe aquele joinha Esse equipamento, ele está apresentando a seguinte falha Vamos focalizar ali na lança de extensão Vocês podem observar que na hora que eu estou fazendo a extensão, a função não está parando de imediato Isso o que significa? Defeito Quando eu estou retraindo a função, quando eu paro de executar a função, a função para de imediato Eu vou estar passando para vocês passo a passo de como está resolvendo esse defeito da Z34-22DC O primeiro passo é verificar se o defeito é elétrico ou hidráulico De que forma? Vamos iniciar pela parte elétrica O primeiro passo seria pegar o conector do primário e colocar na função de extensão A gente está tirando aqui A gente está tirando aqui de extensão Vamos trocar aqui Coloquei o meu conector, a minha alimentação do primário na lança de extensão Ok? Se o defeito continuar, eu não estou com defeito na parte elétrica Mas se o defeito parar, eu estou com defeito na minha alimentação Ok? Vamos executar de novo a função Estou fazendo a função aqui no primário Ok? Função no primário, a lança vai estender Ok? Então o defeito continua Então eu não tenho defeito na parte elétrica Vou voltar de novo o conector Então pessoal, aqui a minha parte elétrica está boa Qual seria o próximo passo? Já que eu não estou com defeito na minha parte elétrica Eu estou com defeito na parte hidráulica Então o primeiro passo, a gente vai identificar se o defeito está no cilindro ou no bloco manifold Ok? Pode gravar Pessoal, então o que eu fiz? Eu peguei aqui a função de extensão As duas mangueiras que vão possuindo de extensão E coloquei na conexão do circuito do primário Ok? Então, quando eu executar a função do primário A minha lança de extensão Ela vai estender e retrair Só que fazendo a função do primário Ok? Agora foca ali na lança de extensão Foca aqui agora Eu vou fazer a lança do primário Volta aqui Então pessoal Eu fiz a troca aqui E eu pude identificar Eu estou usando toda a linha do circuito do primário dentro do bloco Para executar a função de extensão O meu cilindro de extensão, como vocês puderam observar Ele parou de imediato Então eu não tenho nenhum defeito no cilindro Eu estaria com defeito no circuito hidráulico de extensão Ok? Então eu iria começar Verificar as válvulas Que estão no circuito de extensão do primário E esqueceria o cilindro de extensão Porque o meu cilindro de extensão está bom Ok? Então a gente vai voltar aqui A mangueira para a posição normal E a gente vai executar O segundo passo Que seria a maneira mais fácil Para poder estar resolvendo esse defeito aí Dá uma palma Então pessoal Esse primeiro teste que eu fiz com vocês Foi para identificar se o defeito está no bloco ou no cilindro Onde vocês puderam observar Que o meu defeito está no bloco A segunda forma Que seria a mais fácil de executar Para estar identificando esse defeito Verificando a válvula direcional Que é a primeira do circuito aqui Ok? 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 Aqui vocês vão fazer a remoção da válvula E verificar se o O-ring está danificado Podemos observar aqui No O-ring Aparentemente Está tudo ok Não tem nada danificado Ok? A gente vai estar colocando a válvula de novo Na sua posição O primeiro passo seria verificar o O-ring O O-ring está no ok O O-ring está no ok O que vocês irão fazer? Vocês irão pegar a válvula do primário Vocês irão pegar a válvula do primário E colocar na extensão Para saber se essa válvula aqui de extensão Ela está ruim Ok? Eu fiz a troca da válvula Então agora a gente vai executar a função Com a válvula do primário Porque o primário não estava me apresentando Nenhum defeito Ok? Então a gente vai focalizar lá Então vocês observaram que a função Quando eu parava de executar a função Ela parava de imediato Então A minha válvula de extensão Ela está ruim Ok? Porque o defeito parou Então a minha válvula direcional Ela está ruim Ok? Ok? Então fica essa dica aí Para o nosso canal SOSPTA Mais essa pesquisa de falha aí E quem gostou Curte e compartilhe E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!